Fala aí galera, beleza? Jozma aqui na ANO, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje eu trai pra vocês mais uma análise geral Dessa vez é sobre o PPV do Clash of Champions, né? O Clash of Champions do ano 2020 Antes de começar, claro, gostei de pedir a vocês que queria deixar seu like no vídeo E você que é novo aqui no canal, se inscreva Bom galera, de início eu já vou dizendo aqui, né? O que eu achei do PPV geral Cara, olha, é um PPV que assim, teve um certo trechinho dele que eu não assisti Eu não vou mentir Teve um certo trechinho dele que eu não assisti, que eu resolvi uma questão ontem Então tá resolvendo um problema e acabei não pegando assim o início, os primeiros combates, né? Mas assim, eu fui ver os highlights depois E foi um PPV que, pelo que eu vi nos highlights, assim Ele foi mediano, tá ligado? Não foi lá essas coisas, foi no mesmo nível dos PPVs que a gente teve Tem gente que tava botando hype nesse PPV, tem gente que gostou Eu, particularmente, achei que foi mediano nesse PPV, tá? Eu acho que foi mediano Tem uns combates sim que foram bons, a gente vai falar deles Mas, de antemão, eu vou dizendo que achei que foi um PPV mediano Tiveram muitas óbvios match, né? Mas assim, tem uns combates capazes de serem óbvios Eles até foram bons Teve um aqui em questão que eu vou falar aqui que até me surpreendeu Porque já vai ter sido bom Só reforçar mais uma vez aqui, antes de começar Gostaria de pedir a você que deixasse seu like no vídeo E você que é novo por aqui no canal, se inscreva No kick-off do show, temos um combate do Nakamura e do Cesaro Contra o Lucha House Party, né? Foi um combate ok, tá? Não foi lá essas coisas o combate, mas também não foi ruim No final, o Cesaro e o Nakamura reteram os títulos, né? Já esperado isso aí, que eles iam reter Eu duvido muito que alguém achasse que o Lucha House Party ia ganhar, né? Até porque os caras estão pra separar É o mais tempo legal o Lucha House Party, mas A WB tá perto de separar os caras, os caras não tão mais se entendendo, né? Então eu acredito que daqui a um dia vão se separar E é um combate óbvio isso aí, né? Nakamura e o Cesaro acabaram vencendo Vamos agora para um dos melhores combates da noite Que tá assim, empatado Com o combate do Drew contra o Andy Orton Que a gente vai falar daqui a pouco Mas foi o combate Ladermash, né, cara? Que foi o combate do Jeff Hardy contra o E.J. Styles e contra o Semi Zen Cara, o que eu tenho a dizer sobre esse combate? Foi um combate que me surpreendeu muito o Semi Zen Sim, galera, o Semi Zen surpreendeu esse combate Porque ele foi muito estrategista, cara Uma coisa que ninguém pode negar Mesmo que você não goste do Semi Zen, cara O Semi Zen foi muito estrategista nesse combate A estratégia dele foi imoral, cara A parte mais chamada tem que fazer a estratégia dele, tá ligado? Chamada só para um spot que teve do Jeff Hardy Ele foi um Swanton Bomb em cima do Semi Zen Na escada de aço, né? Aí depois, tem esse Swanton Bomb aí Aí que chamou o Atom foi a estratégia do Semi Zen, cara O Semi Zen, ele amarrou Com a corrente O alargador do Jeff Hardy numa escada, cara Sim, o alargador do Jeff Hardy Ele amarrou numa escada Aí depois ficou só ele, o E.J. Styles Na escada, ele pegou outra algema Uma algema, eu acho que era uma algema que ele pegou E prendeu o braço do E.J. Styles na escada E o Jeff Hardy chegou lá para estar, não sei o que Para estar salvar Acabou que não deu certo O Semi Zen acabou pegando os títulos E agora é oficialmente o campeão intercontinental Do SmackDown, né, cara? É, o nosso comunista, né? Como diz o Zezo O nosso comunista acabou vencendo Ah, cara, é... Eu, assim, eu... Cara, eu queria que a WWE desse mais liberdade Para o Semi Zen, tá ligado? É um nome que... Muito talentoso em ringue Mas eu acho que a WWE da pouca... Assim, tá limitando ele em ringue, né? Porque agora ele tá com os personagens em Rio e tal Mas eu queria que a WWE deve ter uma certa liberdade Para ele, tá ligado? Eu não sei se vai ser agora o perfil do personagem dele Vai ser assim, se eu tô... Se eu tô do estrategista, né? Se esse vai ser o perfil atual do personagem dele agora É, vamos ver aí, cara Foi até interessante esse combate de escada aí, tá ligado? E o Semi Zen sendo a surpresa, tá ligado? Do combate ele sendo um grande destaque Para essa estrategista dele, né? Eu tinha apostado no Jeff Hart, não vou negar O Semi Zen acabou ganhando, né? Mas vamos ver aí Se vai ter revanche aí de Jeff Hart Se vai ter outro desafio antes já Vamos ver como é que vai rolar aí Mas foi um bom combate Vamos agora para o próximo combate Que ocorreu no show principal, né? Que é o combate da Asuka contra Azelina Vega, né? Combate esse que era para ter ocorrido no Kick-Off, né? Como tava lá no site da WWE O combate era para ter ocorrido no Kick-Off Só que não foi, cara O combate foi no show principal mesmo Ainda bem que fiz essa alteração aí Porque o título feminino do Raw sendo disputado no Kick-Off E aí é foda, né? Mas é um combate que não foi lá essas coisas, né? Um combate que foi fraco Eu não gostei E olha que eu vi só os highlights, né? Mas é um combate que eu achei ele fraco Porém... Nem a Asuka foi tão bem nesse combate, cara Sem dúvida nenhuma Nem eu achei que a Asuka foi tão bem Ela foi até... Não foi tão bem como ela costuma ser, né? Porque já menos combate ela quer o destaque Nesse daí ela não foi tão bem No final deu óbvio, né, cara? A Asuka ganhando, retendo seu título Acabou ganhando E no final lá A nossa querida Zelina Vega botou um chute na Asuka, né? Pra ela ficar esperta e tal A Asuka não teve só essa participação no PPViu Ela teve uma outra participação A gente vai falar aqui a pouco Mas... Até aí a Asuka reteve o título, né? Vamos ver aí se ela vai rivalizar de novo com a Zelina Vega Pelo título de novo, né? Vamos ver aí O próximo combate que tiver É só o combate do Bob Lashley Contra o Apollo Crews E o combate me surpreendeu muito, cara Porque eu esperava que fosse um combate rápido Pior que não foi, cara O combate foi até legal Eu gostei do combate Teve uns spots interessantes O Apollo Crews Ele lutou até bem Agora o que eu achei interessante É que durante o reino dele Ele não fez nenhum combate Lá essas coisas, né? Quando ele é o campeão americano Agora que ainda é mais o campeão O cara fez um combate bom, tá ligado? Eu não entendo essas coisas, cara Mas... Surpreendeu, cara Esse combate Eu achando que o Bob Lashley Esquachou o Apollo Crews Só que não, cara Teve uns spots interessantes Tá ligado? Tem umas certas coisas Que eu até pensava Caraca, mano Será que o Apollo Crews vai Recuperar o cinturão? Não é possível Só que não, cara Quando aplica o famoso Famigerado Rola Nelson Meu amigo Esse golpe aí Ninguém escapa na mí Rola Nelson O melhor finish do lado da Rola O finish mais forte Quem fala que é o rolamento É clubista Porque o Rola Nelson É o melhor finish, né não? Vamos agora para a disputa Do título de tags do Raw, né? Que foi o Street Profits Defendendo seus títulos Contra Andrade e Gaza, cara É... Um combate mais ou menos também Um combate ok Eu não achei lá essas coisas É... Combate previsível, né? Onde pela milésima vez Os Street Profits Reteram contra Andrade e Gaza, cara Eu espero que, pelo amor de Deus Coloquem outros afiantes Para esses caras Subam logo A Unspiriera Pro Raw E façam eles Enfrentar O Street Profits Para esses títulos, cara Aqui não dá mais Ainda tá chato Os caras não estão conseguindo Fazer bons combates, tá ligado? Eu quero Pelo amor de Deus, cara Dá pra ver Suba logo A Unspiriera Para rivalizar com esses caras aí, macho Pelo amor de Deus Tá chato já isso Street Profits Street Profits Street Profits O tempo todo Com esses títulos aí, cara Tá chato isso Pelo amor de Deus Vamos agora para Um combate Que era para ter sido um combate Mas acabou não rolando, né? Eu até sinto falar para vocês, galera Que tiveram dois Tiveram dois combates Que não acabaram rolando, né? A disputa pelo título de tags Feminino não rolou Porque Uma das integrantes Ela tá com suspeita, né? De ter sido infectada E a Necroche também Aparentemente está com essa suspeita aí Então Ela acabou não comparecendo A B ele viu ao ring Só para dar umas palavras Só que aí colocaram Uma substituta E a substituta foi quem? A Asuka, cara E disputando o título Também, né? É Quando eu vi aí Que a Asuka ia participar, né? Eu tinha visto lá Eu vi que Ela já sabia que ela não ia ganhar Até porque Eu acho que a WWE Não tem, assim Pãos para dar esse título Agora para a Asuka Até porque A B ele só vai perder Lá na frente, né? Para Sasha Banks Então Quer dizer Pode ser que ela pegue lá na frente, né? Vai que a B ele retém Mas eu acho que a grande probabilidade De ela perder mesmo É só para a Sasha Banks Lá na frente O combate acabou Da desqualificação Só que aí A chefona Sasha Banks apareceu Para atacar a B ele Para se vingar, né? Para dar cadeiradas na B ele Se expulsou a B ele do ringue, né? Sasha Banks voltou até mais cedo Do que eu achava que ia voltar É Vamos ver se ela vai aparecer Nos próximos shows aí Se vai ser só agora Vamos ver aí, galera Mas Eu não sei se elas vão se rivalizar agora Aparentemente sim Vamos ver aí, cara Se começa essa rivalidade aí Eu estou Eu estou meio curioso Para ver como é que vai ser essa field Vamos agora para o outro Grande combate da noite, né? Que está competindo Com o combate de escadas Que foi o combate do Drew Contra Randy Orton, né? A Ambulance Match Cara Esse combate O que mais me chamou a atenção Foi que assim Eu tinha falado No meu vídeo Expectativas Que O Drew Podia ter algumas ajudas, né? Eu citei o Kate Lee Só que assim O Drew teve ajuda Só que não foi do Kate Lee Foram das lendas, cara Sim As lendas ajudaram o Drew A vencer o combate Agora as pessoas lá Que o Randy Orton Mandou para o hospital Ajudaram o Drew A vencer o combate Apareceu o Big Show Big Show sem barba Coisa mó esquisita Big Show completamente Esquisito Sem barba Apareceu o Christian Até o Sean Max Apareceu No final lá Teve um momento lá Que parecia que o Randy Orton Ia ganhar Eu fiz Caraca, mano Randy Orton Depois de sair O cara ainda ia ganhar Aí O Drew acabou Por Meio que Né? O Drew Acabou saindo da ambulância Um esporte interessante, né? Para dar uma animação Para o combate Onde no final O Drew Fez dois Claymores Se não me engano No Randy Orton E acabou Colocando ele na ambulância E vencendo, né cara? Mas aí Temos o Drew aí Retendo seu título Vamos ver quem é que vai ser O próximo desafiante dele Vamos ver quem é que vai Vazar com ele, né? Pode ser que seja Um Adam Cole No próximo draft aí Pode ser que a gente tenha Um Adam Cole aí Vazando com o Drew, né? É... Vamos ver aí, galera Bom, cara Vamos agora para o main event, né? Que foi o combate Do cachorrão O Roman Reigns Contra o nosso querido Jey Uso, né? O primo dele O Jey Uso É... É um combate Que não dava nada E o combate Até que não foi nada Foi um squash match Basicamente É... Foi um combate ruim Que eu não gostei Bem chatinho esse combate É... O Roman Reigns O Jey Uso Teve só um momentozinho Lá que ele fez Uns golpezinhos No Roman Reigns Mas de resto Teve uma hora lá Que ele fez o splash No Roman Reigns Só que Eu ia saber Que o Roman Reigns Ia perder, né cara? O Roman Reigns É mais over Que não sei o que É... Teve um momento lá Que o Roman Reigns Bateu pra caralho No Jey Uso E começou a mostrar O rosto dele pra câmera Que até virou meme Já na internet isso aí Mas no final O Roman Reigns Acabou retendo Seu título, né cara? Sem novidade nenhuma Claro que o Roman Reigns Ia reter E... Eu esqueci de dizer pra vocês Também que o Jimmy Né? O irmão do Jey Acabou aparecendo No finalzinho lá Pra... Dar a força pro irmão, né? Só que não adiantou O Roman Reigns Seguiu como campeão, né? Consonando mais Esse personagem Rio dele É galera Vamos ver aí Um combate que eu não gostei Tá? Vou dizer logo Que eu não gostei desse combate Achei bem chatinho Vamos ver aí galera É... Começam as próximas semanas aí Quem é esse Os próximos desafios do Roman Do Dru também É... Vamos ver se a Anspirar Vai subir agora Provavelmente vai subir No draft Que tá por vir aí, né? Eu sei se vocês vão subir No draft mesmo Se vão subir antes disso Mas provavelmente Vai ser no draft Que eu acho que ele anunciou O draft Não foi à toa É... Mas eu acredito que a Anspirar Nesse draft aí Tá pra subir Eu vou até fazer um vídeo Até comentando Esse draft aí Comentando um pouquinho Dele aí, beleza? Mas... E aí galera Deixa a opinião De vocês nos comentários Sobre o PPViu Deixe seu like Se inscreva no canal Até a próxima E fui!